E o que mais irrita a minha mãe É quando a gente esconde lixo atrás do sofá É, isso é muito chato Porque pra que que existe lixeiro? Aham Que legal esse filme, eu acho que eu vou chupar uma bala Acho que eu vou chupar mais uma bala Acho melhor tirar tudo isso daqui antes que a mamãe veja O que mais irrita a nossa mãe É quando a gente fica brincando lá e tá confusando aí A gente fica chamando, mamãe Mamãe, mãe, a tu tá tal Claro, me dá um beijinho, não é justo, você tá com todos Não, você já tem dois, me dá Mamãe, mãe, mamãe O que foi, Maria Eduarda? O que que você tá me chamando? Agora eu não quero dividir os brinquedos Se vocês brigarem, vão parar de brincar agora Ah, tá logo Só que não Mamãe Mamãe Mamãe, olha aqui a Tudor A Clara tá pegando todos os brinquedos e não me deixa brincar Eba, me dá mais outro Tudor, não, eu tô com o Drake Mamãe Mamãe Para Tá vendo o que você fez? Você estraga tudo Agora me dá É meu É tudo meu É tudo meu Papai É meu Papai E o que mais se riu da minha mãe também É quando a gente fica balançando o sombro Tipo, não quero nada Maria Clara Maria Clara, filha Você já escovou os dentes? Ih, não Já vou, mamãe Vai agora, tá? Tá Quer saber? Nem vou Filha, você não foi mesmo Filha, escovar os dentes Não, mamãe É muito chato Filha, olha aqui Vai cair todos os seus dentes Não faça assim Malcriada Você vai ficar banguela Você não vai ter nenhum dente na boca Todo mundo vai ficar rindo de você na escola Você vai continuar balançando os ombros, Maria Clara? Malcriada Eu vou chamar seu pai O que mais irrita a minha mãe É quando a gente não quer fazer lição de casa Maria Eduarda Filha, já fez sua tarefa? Ainda não Eu já vou Agora, Maria Eduarda Ai, sempre me mandando fazer tarefa Eu não posso brincar tranquila Todo dia é isso Vamos ver Maria Eduarda, sua tarefa Ai Eu não vou Eu não vou mesmo Duda, tarefa Ah, não Sempre tarefa Tarefa pra cá Tarefa pra lá Pois eu vou logo Quer saber? Eu vou fazer tudo errado também Só de raiva Maria Eduarda Não fez a tarefa de novo O que mais irrita a minha mãe É quando ela chama E a gente tampa a orelha Pra não ouvir o que ela quer dizer Maria Clara Clara Filha Maria Clara Pera aí que eu tô indo aí, tá? Maria Clara Já vou, mãe Já vou Tô indo Oi, gente Hoje a gente tá aqui Porque a gente vai gravar um desafio no balde E se você errar a pergunta Você vai levar o que? Balde de água Sim E quem será? Ou seja, eu vou jogar água na sua cabeça Eu acho que eu vou ficar seca até o final Porque assim, eu sou muito pró, gente Será? Eu não sei, gente Ó, eu acho que eu sou muito larga Então eu vou parar pra pensar E não vou conseguir pensar em toma Eu também, gente Na verdade é assim, Maria Vocês vão ter que saber a resposta Mas, gente Vocês estão curiosos pra ver como vai ser esse vídeo? Então já deixe o seu like A Clara passa o tomo ali, gente E compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, gente Mas então Vamos lá começar esse vídeo Bora começar, então E, gente, desculpa o ângulo É porque aqui tá muito sol Então a gente teve que dar um jeito Primeira pergunta Vamos ver quem vai aceitar essa, hein? Bom, gente Maria, prestem bem atenção Tá O ano que o canal foi criado 2016 Tem que levantar a mão primeiro Eu gostei E você levantou Então a Clara acertou, né? Então quem é que? Mas a gente tem que ver Mas tem que falar a data, o dinheiro Então, não Espera o que? Duda, você levantou a mão primeiro Ou ela levantou? Então tá Tem que levantar a mão E tem que esperar a autorização pra responder Isso Então vamos ver aqui, ó Aqui tá a resposta, gente O que a Clara falou? 2016 Será que ela tá certa, gente? Será? Sim Acertou! E nesse caso Não Eu tinha que falar a data? Não Ah, só assim Só quem errar que leva o balde Então tá bom, gente Então até Mas, ó Não perca as esperanças Que vai ter gente molhada aqui, tá? Eu achei que eu ia ficar sem Calma aí, ó Vamos parar um pouquinho Porque vai começar a sair água ali E tá fazendo o maior barulho Sim Aí a próxima pergunta Já pode ir lá, amor Eu já vou lá pegar o papel Pega o seu próximo papelzinho E vamos ter que encher o balde, né, gente? O que vocês acham? Já joga um balde de água em você, Duda? Ou só se você perder? Ah, gente Ah, eu acho que era justo isso Então joga, então joga Eu jogo Então é agora Não, é o pago Agora já vai ter Não, eu fui a ganhadora Eu vou jogar Agora, gente Já vai ter gente molhada Ah, não! Gente, mas olha só Boa, você tá doido pra jogar água, né? Ah, eu? Comigo é assim Olha só Próxima pergunta A próxima pergunta Tô chegando, tô chegando Tem que levantar a mão e gritar, tipo Eu sei Gente, essa eu quero ver Essa vocês vão mostrar que sabem Vai Qual o dia, o mês e o ano que o canal foi criado? Ah, não sei não, gente Calma, tempo Alguém tem que responder Se não vai levar as duas Eu fiz somitagem Eu vou chutar Vai chutar? Porque eu lembro que era alguma coisa assim Era 26, era de fevereiro Quanto? Fevereiro, eu acho que era fevereiro Fevereiro, mês O dia O dia? Qual é o dia, mês e ano? Você falou 26, é... Fevereiro e 2016 Não, e você, Clara, quer chutar? Não Você vai levar um balde de água Quem vai levar um balde? As duas, né? As duas! Não, mas no caso, se a Duda errou A Clara leva um balde? Não, a Duda leva? É a Duda que leva Então vai, Duda E ela errou É 26 de fevereiro, você falou? 26 de fevereiro Ela errou Então, vamos ver Gente, o canal foi criado Dia 7 de fevereiro De 3 mil e 16, gente Então, olha só Gente, era 7? Qual o dia que você falou? 26 Vai, Clara Joga um balde de água na Duda Então Eu? Não, eu não Ela tá doida pra jogar Então, olha só Ela não ganhou Na cabeça, a Duda Então, gente, olha Próxima pergunta Meu Deus do céu Eu tô levando um banho aqui sem querer Gente, meu Deus E eu não falei nada Eu não vou levar? Ué, amor Achei que você já tinha pegado o papel Não, eu peguei agora Olha só Mas eu não falei nada Eu não vou levar? Não, você Você não errou a pergunta Vai, então Gente, olha A próxima pergunta é assim Quantos anos vocês tinham Quando o canal foi criado? Eu tinha 7 Tem que erguer a mão pra responder Ah, verdade Fala Eu tinha 6 E a Duda tinha 7 É isso? É Será? Será? Vamos ver aqui Ela ficou 6 Eita, meu Deus O papel colou Vamos ver Olha só A Duda tinha 7 anos E a Clara tinha 6 anos Eu acertei? A Duda ia acertar Eu acertei Espera Calma, Clara Calma, deixa que o papai pegar água A Duda ia acertar Só que a Duda não levantou a mão Então Como foi as regras Levantar a mão primeiro Eu acertei? Acertou Então Meu Deus Não, gente Eu tô dançando É terceiro balde de água Que a Duda leva Olha só Eu sou muito ganhadora Vamos lá Que papio Essa não cabe mais Amor, quando você tiver com papel Você já pode colocar tipo no bolso Pra você não ficar indo lá toda hora Gente, é um terjeiro Gente no céu De 3 rodadas 3 baldes Gente, a Clara tá com 3 a 0 Pra cima da Duda E já vamos lá Sem frescurinha Qual foi o primeiro vídeo do canal A gente no mercado A Duda levantou o primeiro E agora? Será que ela acertou? A gente no mercado comprando Kinder Ovo Será amor? Será que foi isso? Sim Deixa eu ver aqui Calma lá Foi, foi, foi Comprando Kinder Ovo no mercado Quando? Não, não, não Eu quero fazer essa honra Gente Não, eu respondi Não, porque ela ganhou a mão primeiro Ela ganhou Deixa o papai Deixa o papai Não, agora ela vai descontar Gente, ó Eu já vou pegar outra pergunta aqui, ó Meu cabelo tava muito hidratado Gente, ó Aqui é a 100 relaçõezinha Qual o primeiro famoso Que vocês conheceram pessoalmente? A Duda ganhou a mão Feliz, fica listo Será amor? Foi ele? Será? Vamos ver, vamos ver Felipe Caliço O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu? Tava de tempo Tá 3x2 agora, Cláudia Ai, desculpa 3x2 Presta atenção, gente Ó, vocês tem que esperar Eu fazer a pergunta Pra depois levantar a mão Vou levantar a mão Antes de ter feito a pergunta Não vai valer Vamos lá Agora Qual o primeiro canal famoso Que seguiram vocês? Não lembro Gente Você ganhou a mão Você vai ter que falar Não, não, não Você ganhou a mão Você vai ter que falar Esse desafio está fantástico Sabe por quê? 3x3, gente Está empatado Agora eu vou falar pra vocês Essa é a última pergunta Olha só Vamos ver Qual o primeiro evento com famosos? É YouTube Kids Será, amor? Não, não foi Não foi Será? Não, com famosos YouTube Kids A Clara acertou Mais ou menos Que a Flora A Flora falou YouTube Kids Mas é YouTube Space Ah, não Olha, gente Esse barulho é dessa água Calma, Clara Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Me fala Quem ganhou? Vai lá Não, amor Eu acho que é injusto A Clara falou YouTube Kids Mas é YouTube Kids Não, mas você não falou certo Então, Duda Joga um balde de água na Clara também Então, vamos Ficou empatado, amor Vamos decretar Não, não Não é se jogar, não Senta aí Ficou empatado Gente, olha Eu vou falar Pode jogar na Clara Pode jogar na Clara Só pra descontar Vou falar pra vocês Esse desafio É com muito orgulho Que eu falo Empate Pop, você quer? Eu? Quer? Será? Eu não Não, não Não, não Ó Ó Ó